A Delírio Aguiar, nós vamos falar de um caso que aconteceu no bairro Pascoal Alágio. O ladrão não identificado, segundo informações de moradores, lá próximo aonde aconteceu o fato que o ladrão tentou adentrar uma residência. E, no momento, a cadela, que é de estimação lá dos moradores, tentou impedir a ação do criminoso. Infelizmente, sobrou para a pequena Caramelo, porque o ladrão agarrou a cachorra dele e tirou o rabo da cachorra com a faca. Olha só como é que está a situação dessa cadelinha. Nós não conseguimos entrevista com a dona desse animal, até por medo de represália. Mas isso aconteceu aqui em Parintins. Ontem, essa cadelinha passou por cirurgia e já foi devolvida para a sua proprietária. Mas olha só, o ato corajoso dessa cadela, para defender a residência dos seus proprietários, acabou sendo vítima pagando com esse ato cruel por parte de um criminoso que ainda não foi identificado. Mas, segundo informações lá nas proximidades aonde aconteceu, esse fato, as pessoas já buscam identificar o autor dessa ação criminosa contra esse animal que só queria defender a residência dos proprietários. Volto com você, Adelino Aguil.